Brasileiros na Áustria Vamos comigo conhecer um brasileiro que mora na Áustria e prepara um churrasco fantástico para sua festa Vamos lá comigo Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto misturado? Aqui comigo, hoje vou estar aqui gente com o cozinheiro mineiro aqui na Áustria Vamos lá, vamos conhecer esse profissional Ele prepara esse, você prepara esse tempero? Sim, o tempero Primeiro, qual o seu nome? Meu nome é Negão, não adianta, todo mundo me conhece só por Negão É mineiro de onde? Minas Gerais? Governador Valadares Então ele prepara aqui na Áustria, esse churrasco Ele prepara esse tempero próprio que ele tempera a própria carne Ele gosta, ele mesmo, de cortar as carnes e preparar o churrasco, que é muito delícia Então, aqui nesse vídeo, embaixo O contrato dele, caso você precise é só você dar uma ligadinha e contratar o Negão para aquele churrasco bem brasileiro, ok? Tudo junto misturado? Ah, que fofo! Então está aí o estilo bem brasileiro, né? De cortar o nosso churrasco Então está aí uma dica para você O contrato está em paz, ok? Caso você precise, é só dar um E você mesmo corta a picanha, né? Seja uma preferência sua Quando você for atender o cliente você mesmo cortar Exatamente, eu prefiro eu mesmo comprar, no caso, seria, né? Para fazer, trabalho só com picanha ou contra filé, né? Que é o rosto, prato e o tapis pit E, que é interessante também trabalho com fazer o churrasco no espeto, né? Aqueles espetos grandes Aí você tem a churrasqueira, no caso? Tem, eu tenho tudo Então ele tem também a churrasqueira, né? Que pode ser pedido Isso aqui mesmo é só mesmo o hobby, né? Estou fazendo para uma amiga aqui Na churrasqueira aqui E, geralmente, eu faço só nos espetos Então, amigos, o caso é o seguinte Hoje ele está atendendo a amiga Raquel, né? Que é uma pessoa muito querida Tem vários amigos E, claro, que ele é um deles Então ele está improvisando esse churrasco para amigos Mas, normalmente, o churrasco dele é no espeto, né? Em peça Ele tem a churrasqueira Ele já leva, claro, aqui na ralça É, eu tenho isso No caso, na Suíça A pessoa tem que ter a carne Você tem que ter a carne E ele, um pouco antes, chega ali E prepara do jeitinho dele E vai ter o seu churrasco bem brasileiro E você também cozinha? Sim, faz todo tipo de comida que você quiser Então ele faz toda a comida Também o acompanhamento, tá? E não se esquece Feijão tropeiro, de preferência Para acompanhar com churrasco, né? E a nossa especialidade mineira Sim, sim Nós trabalham mais com feijão tropeiro E salada, né? Todo mundo gosta E aqui a procura é muito grande Então, gente, olha só Se você quer um contato Tá aqui embaixo O número Tudo de jeitinho Para você entrar em contato E ter esse churrasco Bem brasileiro aí na sua casa Há quantos anos você faz esse trabalho aqui na Alsta? Olha, eu já toquei muitos anos Mas eu faço aqui já uns 7, 8 anos 8 anos que você faz esse churrasco Se você gostou desse vídeo Dá um like E se inscreva no nosso canal Tudo junto e misturado Aqui comigo Ah, e compartilha esse vídeo Vamos ajudar aquelas pessoas, né? Que querem ter uma festa Não sabem aonde encontrar Então ela vai encontrar o negão O contato do negão Para que o churrasco dela A festa dela Seja bem legal Ok? Então, para vocês o meu Tchus! Tchus!